Segunda-feira, semana, e areadores, Hospital Nacional Guido Valadares, Bidau Dili, Instituição Educativa Cristal, Fundação Cristal, Lihussi, Instituto Superior Cristal, entrega estudante, UCF, Faculdade de Ciência da Saúde, Departamento de Enfermagem no Parteira, Hospital Nacional Guido Valadares, Rodialau Cira, Néstasiário, Prática Clínica e Especialização durante Fulham Lima. Decana Faculdade de Ciência da Saúde, Instituto Superior Cristal, Fabiola Soares, que estudante estagiário Cira, aproveita e dica oportunidade que aplica Ciência durante Né, aprende e instituto, que ganhamos experiência e oportunidade que saibam para o futuro. Entrega estudante estagiário especialização, que a quantidade de estudantes é 794 pessoas, que é composto no departamento de Enfermagem no Parteira. Durante atividade estagiário, Cira é estagiário durante Fulham Lima e Alara, que é a setua etapa. Atau etapa primeiro, a abertura diretamente que a gente pratica estagiário, a etapa segunda, setua horário que a gente trabalha durante Fulham Lima e Alara, que é a setua etapa. A recomendação é que a gente trabalha com a nossa Escola de Cera, que é a sua escola de Estudante Cernelho da faculdade. A recomendação é que a gente trabalha com a nossa Escola de Cera, aproveita a oportunidade para que a gente tenha capacitado, e que a gente trabalha com a sua habilidade, e que a gente trabalha com a minha habilidade, que a gente trabalha com a sua prática. Diretora do Serviço de Enfermação e Parteiro do Hospital Nacional Guido Valadares, enfermeira Maximiana Ferrão, que é estudante estasiado de Sira, durante tempo estágio tem que pontualidade, disciplina ou responsabilidade profissional onde atende pacientes Sira ou na família ou no domingo. Sira tem que ralar o atendimento clínico Roto Nebema, que é o hospital, né? Mesa, né? Há nessa tal catéter, tal soro, tamo durante, né? Até, né? Cata que é estudante, né? Antes, se é mais especialização, se é uma prática, é uma bolo de necessidade básica. Então, ainda, prática segundo, tamo, né? Rússubacira, tamo, enfermeira ou parteira, né? Há nessa invocação, né? Né? Bema que a Roto-Roto atende pacientes, né? Tem que mais ror, fuan, rolaram. Representante estudante estasiado prática clínica especialização TNAM Acadêmico Rehonrua do Nure Senat ISG, Paulino Rivaldo da Cunha, Nudarmo Senado Estudantil, Faculdade de Ciência da Saúde Promete, se aproveita oportunidade, né? Rodiabela aumenta Sira e Nesquil, capacidade no conhecimento, Nunebele Aplica e Escola Nova e Sociedade e Futuro. Spera Katak, ame bele, retang a bukaí Denebe, Diyak, Miami, Rodi sai a Nesan Futuro, a enfermeiro, Rodi prepara a minha an, Diyak lutar, no ame bele, lori, filhafale ba, amene escola, no ame bele, aplica, filhafale a Sociedade oferte. Entertanto, a cerimônia entrega estudantes da jeado prática clínica especialização em Faculdade de Ciência da Saúde, Instituto Superior Cristal TNAM Acadêmico Rehonrua do Nure Senat, Bahia Hospital Nacional Guido Valadaresne, parte do Instituto no HGV, assinamos 8 termo entrega estudante José Cristal para o Hospital Nacional.